Posso admitir, desde 1974 até hoje, vários governos apareceram cá e até hoje está a casa toda desarrumada, está toda espanhafada. Desde o sindicalismo perdeu as rodas, as autarquias perderam as rodas, os governos têm sido desde Palma Carlos. Agora deixa-me só contar uma pequena história, só uma pequena história. Há uma criança que diz, ó mãe, se eu for apanhado a roubar, vou preso ou vou para o inferno? E a mãe diz, ó meu filho, se for apanhado a roubar, vais para o governo. Isto quer dizer qualquer coisa, não é? Muito bem, são histórias de vida que para já se ouvem aqui.